No ano 2030, um novo esporte sanguíneo atrapalha o globo, e na arena, haverá apenas os victoriosos e os mortos. Sabe o que a Private Division distribuiu? Outer Worlds, antes da Obsidian ter sido comprada pela Microsoft. É, um jogo experimental. Arcade, né? Parece divertido, é um arcadezão. E lembrou o Jet Set Radio, com tiroteio louco. E tem maior pegada de Tony Hawk também. Essas manobras aí estão iguais de Tony Hawk. Tony Hawk sensacional, né? É para dar uma quebrada, né? O gráfico é bem desenho, mas está bem maneiro. Eu gosto desse tipo de arte. Roller Drone. Lembrando aí que a Ubisoft lançou recentemente Roller Champions, também de patins. Patins está em alta, aparentemente. E aí E aí E aí E aí